Com a pandemia, casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes subiram no país e os jovens que já sofriam com agressões dentro de casa ficaram ainda mais vulneráveis. Veja na reportagem de Viviane Nascimento. A pandemia de coronavírus tornou as crianças e adolescentes mais vulneráveis a sofrerem maus tratos e violência sexual no ambiente doméstico. De acordo com dados do DISC-100, no primeiro semestre foram mais de 260 mil registros de violações de direitos. Dessas denúncias, nós observamos pelos dados que mais de 80% acontece dentro da casa da vítima, dentro da casa da criança e do adolescente, ou seja, por pessoas muito próximas, por pessoas que são familiares ou pessoas muito afetas a essas crianças e adolescentes. Pessoas que deveriam cuidar, zelar e proteger. As desigualdades sociais acentuam os riscos. Pesquisa da Organização Internacional Save the Children analisou o impacto da pandemia em 37 países e aponta que uma a cada cinco crianças relatou violência em lares onde houve perda de renda. O fechamento das escolas é outro fator de aumento da violência e também de subnotificação dos casos, já que o ambiente escolar é central na rede de proteção às crianças. A gente observa a falta de moradia digna, a falta de água, que é uma questão gravíssima que a gente está vendo, inclusive, muito forte atualmente, a questão da falta de saneamento, falta de alimentação, que é um direito humano básico e fundamental. Todas essas violações de direitos agravam, obviamente, a ambiência familiar e podem gerar ainda mais estresse nessas famílias, tendo como consequência mais violência contra crianças e adolescentes. A violência não é o único problema. Maria Luíza, de 17 anos, relata dificuldades de convivência familiar nesse período e prejuízos à saúde mental. Principalmente a minha família, que não tinha o costume de ficar todo mundo junto o tempo todo e teve que aprender a conviver e tudo que é novo é sempre ruim. Então foi muito difícil, está sendo difícil. E eu comecei a ter acompanhamento psicológico, coisa que eu não tinha, e aí eu vi que era necessidade minha e é isso que tem me ajudado. Os orçamentos públicos privilegiem recursos e investimentos nas políticas de promoção dos direitos de crianças e adolescentes e que possam atender as famílias em programas de orientação, em programas e projetos que elas possam conhecer estratégias de educação sem violência. E para aqueles e aquelas que enfrentam dificuldades no momento, Heloísa dá um recado direto. Em caso de violência, diz que sempre para denunciar. Em caso estiver precisando de apoio emocional, diz que 188 ou acesse cvv.org.br, que é o Centro de Valorização da Vida. Vocês não estão sozinhos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.